Estão abertas até domingo, dia 24, as inscrições para cursos gratuitos à distância da Agência Nacional de Águas, ANA. Esses cursos foram criados para estimular a conservação e o uso sustentável da água. Serão oferecidas 5 mil vagas em temas, como monitoramento da qualidade da água em rios e reservatórios. Em 2014, a agência capacitou mais de 22 mil pessoas. Para 2015, a expectativa é bater este recorde com mais de 33 mil alunos. As inscrições podem ser feitas pela internet.